Beleza, aqui quem fala é o Deus, tá vendo mais um vídeo de hoje, tô aqui com o Davi Fala aí galera Isso junto com o Caio, fala aí galera E estamos aqui no Brock Strike, no Sumo Beleza, então Talvez eu poste vídeo pela metade E faça a segunda parte, porque Tá jogando É, e eles vão entrar aqui, eu vou jogar Sumo Vai lá, entrei galera Zero, zero, um Referência de algum negócio É, dois zero Opa, pera aí, já entrou Espera, não entra ainda Não entra ainda, espera o Davi Vai, pode ir, vai, pode ir Começa Você vai entender, é o nome do jogo Aí começou, você tem que bater nos caras e derrubar eles Da plataforma, entendeu? E quando você bate, ele dá um impulso pra trás Meu Deus Tá Tá Sai Não, esse Brock Strike tá legal hoje 20 mil É uma merda Meu amigo Olha, tá nota 10 Vamos fazer um Brock Strike de uma estrela Nota 0,0 Ó, o dono do Brock Strike, pelo amor de Deus, arruma umas coisas aí, né? É louco, dude, que é isso? Davi, cadê minha água? Sei lá Ah, o menino tá querendo tomar água, meu irmão Tomar água Água de peixe Ah, água de peixe Ah, você tá destruindo com a minha cara Ah lá, ah lá Vai lá, outro cria Outro cria, outro cria Pelo amor Cria, cria Vou migiar Opa, que delícia Nossa, isso aqui é da hora, hein? Mano, tá todo mundo assim, ó Bota 20, zé Bota 20 Ah, você foi? É A lista de servidores, ali embaixo Agora você vai em criar servidor Aqui, velho, você é sempre? Eu vou criar Voltei, galera Era só pra esperar o Davi Eu fazia tudo parte do meu plano Ah, mentiroso Não, vai entrar no chute Que legal Ah, deixa eu criar, vai Não, dá aqui, dá aqui Eu vou criar um salário grande É o Davi Nossa, vai se pegar um negócio pra mim Seu negócio, mágico Vamos, eu vou tá fazendo negócio no salário Davi, olha isso, Davi Davi, Davi Davi Olha aqui Oi Olha aqui Caramba Olha isso, Davi Eu vou morrer Eu vou morrer Ui Olha isso, Davi Davi Eu vou morrer pra mim, Gabi Vai, tô vendo Nossa, que bom mesmo, hein? O Davi já está jogando Eu vou conectar, Caio Sai do anúncio Pai de jogar Ela só foi Olha esse cara Jogando anúncio Tá ligado Aí, já entramos Deixa eu ver se tá gravando É, tá gravando certinho Vamos lá, Davi Vamos lá, Davi Vamos lá, Davi Oba 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 Vem, vem Oba Uma faca Faca bonita Vambora Agora é três Agora é três Olha lá Vou deixar os dois se matar Olha lá, que da hora Olha lá, que da hora Ah, eu vou atrar no meio, vai Não, eu vou fazer Nossa, velho Nossa Oi, 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 oi Cara, oi esses caras Olha, cara Olha o cara Olha o zoi na pontinha Olha o zoi na pontinha Não vou, não, não vou Não Você vai, você vai Valeu pelo impulso Sai Opa Cadê? Bolsa Bolsa Ai Ai, que cara Olha o faquinha Olha o faquinha Olha o faquinha O faquinha é feia Olha o faquinha O faquinha é feia O faquinha Minha mais bonita Vambora Olha o que lindo aqui, ó Vai, sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Olha lá, os dois se matando Ai, tu, tá, tu, tá, tu Ai, tu, tá, tu Ai, esse cara Vindo para cima de mim Ai Olha lá, quase derrubei um Ai, tu, tá Sai, sai Sai, sai Vai, sai Vai, vai, vai Tocou assim Nossa Nossa Ó, tomou Olha o que é Meu Deus Tomou Toma, toma, toma Toma, toma Toma Tomei Tomei Olha o faquinha Olha o faquinha Olha o faquinha Faquinha feia, hein, cara Olha o faquinha Olha o faquinha do pai Olha o faquinha Olha o pai é bom, né, tá ligado O pai entra no jogo Você só perde Ai, mentira Cheguei, cheguei, cheguei Vai, vai Sai de mim Sai de mim Vou deixar os dois se matar, ó Olha que bonito Ah, velho Eu sou o zoninho Não, ó, pai Vai, sai, sai Sai, cachorro Peguei um agaço Olha lá, ó Ó, ó Bataya Bataya Fight Toma 1 mais 10 de potência Nossa Galera Ai Nossa, mano O louco O louco Oh, meu Deus Eu fiquei na ponte Oh, meu Deus Ai Ó, vou saltar mais Ó Não, não tem que comer Ai Não, não tem que comer Se liga Se liga na faca Oh, my God Oh, my God Não dá pra ver Ó Boa faca Vamos deixar os dois se matar Com um É um xíio Com um 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 cara Com uma estratégia Já morrei Não A estratégia é minha Esperar os dois se matar Pra depois eu atacar Sai Vai Vai Sai, Davi Sai Davi Vou matar o Caio Nossa Tomei 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 Sai Meu Deus Sai Sai Meu Deus Sai Tomou um Davi morreu Davi morreu Tomou um já Vou jogar só mais um Pra acabar o vídeo Bele Ah, mas foi foca Eu sei, mãe Depois não vai dar Se não trava o negócio Não vai o vídeo Bele Só mais um Só mais um Depois Se tiver pelo menos Um like nesse vídeo Eu faço a parte dois Toma Se tiver um like nesse vídeo Eu faço a parte dois Tomei Foi um Nossa Eu fui voando Vai um Ai Olha o Caio Valeu Não, esse que é o Davi Nossa, moleque Juma, Caio Que eu acho meu deus meu deus morre morre Davi morre Davi rapaziada morre Davi tá então vamos parar por aqui meu deus Davi se matou então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o like compartilha esse vídeo seus amigos se inscreve no canal e falou fui tchau tchau